hoje, e ela é muito bem-vinda, Larissa Pesso, chefe Larissa Pesso conosco pela primeira vez! Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Muito feliz de estar aqui. Isso é bom demais. E pra você que tá vendo a Larissa aqui, já sabe que é a primeira vez dela, o que a gente tem que fazer? Como a casa é nossa, a gente acolhe a Larissa, né? Então manda um recadinho aí pra chefe Larissa. Inclusive, eu já vi um recado aqui pra Larissa. Olha, já tem recadinho aqui pra Larissa, e eu vou colocar aqui só pra eu ver. Você conhece essa pessoa? Ai, meu Deus, eu vou chorar. É, a Fernanda Souza. É a Fernanda, lógico. A Fernanda Souza já esteve aqui no Pulher.com, ela colocou assim, ansiosa pela receita de hoje. E a Iolete, é isso? Iolete? Deixa eu só tirar aqui. Iolete Souza, né? Larissa Mãos de Fada. É, Larissa Mãos de Fada. Obrigada. Então, tá aí. Já tem outros recadinhos aqui, mas a gente só vai ler daqui a pouco, porque ela tem que começar a receita. Vamos lá? Taça Dois Amores. Dois Amores. Ela é uma das mais pedidas na minha confeitaria, então eu trouxe pra mostrar até pros meus clientes que vão assistir já como é que faz. Já vão aprender, já vão saber o que vai ter dentro da... Já vão aprender quem quiser fazer em casa, no dia dos namorados, ou qualquer outro dia também, final de semana, pra comer, que é tudo uma delícia. E ela é bem levinha, então isso é muito gostoso, porque ela não é aquela sobremesa enjoativa, pesada. Você só pode comer a dois, pegar essa taça aqui com o namorado, né? Uma delícia. Dividir a dois, que é uma delícia. Então, pra começar, aqui a gente tem leite e amido de milho, pra engrossar. Então, vou misturar os dois pra facilitar e não ficar com um gruminho na panela. Essa é a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou colocar eles todos juntos, mas só... Ah, tudo junto. Só o amido, que é pra ele dissolver e não ficar pedrinha no recheio. Ah, entendi. É porque ele demora... Se você coloca já e ele engrossando, ele vai virando pelota, né? Eu prefiro fazer dessa maneira. Tem gente que gosta de dissolver no leite condensado. Pra mim, no leite é o mais eficaz. Pronto. São técnicas que cada confeiteiro tem a sua. Tem diferente. Aí aqui eu já vou acrescentar o leite condensado. Quanto de leite você colocou, Larissa? Aqui tem uma caixinha de leite, uma latinha de 395 gramas. Uma latinha de leite que você tirou da medida do leite condensado, poderia ser, né? Do leite condensado, isso. Tá. Aí depois você colocou quanto de amido de milho pra dissolver no leite? Duas colheres. Eu separar essa receita toda em colheres pra ser bem facinho de fazer em casa. Ah, tá. Duas colheres. Duas colheres de amido, aí tem 500 ml de leite e aqui a gente também tem uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Ah, ok. Então ela é bem facinha. Tudo que você comprar assim é bem prático de separar. Não, isso é um ingrediente que as pessoas encontram em qualquer lugar do Brasil, né? Facílimo. Aqui a gente também coloca três colheres de leite em pó. Tá. Que ela traz um saborzinho gostoso. E aí o leite em pó é aquele que dissolve fácil também, porque tem um que vira um O melhor é o instantâneo. Ah, é o instantâneo. É o instantâneo. Porque aquele outro vira um... É bem mais prático de dissolver. Se não pode fazer, se for do outro, se você tiver desse em casa, pode fazer o mesmo método, dissolver no leite. Ah, legal. Junto com o amido. Legal. E aqui eu também tenho chocolate branco. Também encontra no mercado, super fácil. Compra uma barrinha e aí pode picar e colocar aqui. Esse aqui é a própria culinária, mas não tem problema. Pode ser qualquer um. Tá bom. E aí aqui a gente já leva pro fogo. Ok. O legal dessa receita, que ela é super prática, é porque esses dois cremes da taça, eu faço de uma vez só na panela e depois eu só divido e acrescento o chocolate meio amargo. Ah, você faz um creme só. Um creme só. Isso facilita pra quem faz. Demais. Porque você não precisa ficar sujando, não perde tempo. Mas é quando eu vi duas cores na taça e quando a gente olha pra taça, a gente fica até com água na boca, né gente? Olha, não tem como não... Ui, o Deus do céu. Com esses morangos, então... Aí eu imaginei que ela tinha que fazer esse creme pra depois fazer o outro creme com chocolate. Então, chocolate branco e chocolate escuro, né? Um chocolate normal. Mas eu não imaginava. Olha aí que legal. Pois é, né? Mais prático assim, né? Muito mais. Do que você fazer duas vezes e o legal também. Dessa receita aqui é uma receita base. Você pode fazer vários outros sabores. Por exemplo, pode misturar óleo, pode misturar Nutella, pode misturar todos os tipos de sabores que você imaginar. E aí, conforme que você for acrescentando, vai dando sabor pra ela. Legal, gente. Muito prático. Isso é muito prático. E aí, eu imagino que, por ser um creme com os ingredientes que geralmente a gente usa até nos recheios de bolo... Sim, bem prático. Se eu quiser usar num recheio de um bolo, eu também posso? Pode. Tanto que eu uso. A gente chama de creme sensação quando eu coloco só esse creme branco junto com morango picadinho. Aí é sensação. Chama de sensação. E vende bastante. Coloca mistura com brigadeiro, às vezes. Fica bem gostoso, até porque o brigadeiro é mais doce. E esse creme sol branco, ele é bem levinho. Então, ele fica uma delícia pra comer assim. Todo mundo que compra esse bolo, ele fala que não é enjoativo. Olha, e é legal. E ela disse o seguinte, que nessa taça aqui, ela vai mostrar a montagem. Nessa taça vai ficar um pouquinho só diferente da que ela vai fazer aqui. porque ela trouxe como opção, uma opção a mais. Nessa, você colocou os dois cremes, lembrando que é uma receita só, dividida em duas partes. Uma, ela colocou o chocolate normal e o outro ficou só o creme branco mesmo, né? Com chocolate branco. Nessa daí, eu vou te mostrar como é que ela vai ficar, o que a gente vai fazer aqui. Essa eu coloquei bolo. Pra pessoas, pode fazer até esses bolos de caixinha do mercado, que não tem problema se a pessoa quiser fazer uma massa que já tenha em casa, super combina. E a que a gente vai fazer aqui é com brownie também, que fica uma delícia. Nossa, com brownie, tudo que faz com brownie é bom, né? E não precisa ser só com morango, pode ser com uva, qualquer outro tipo de fruta que combina também, fica uma delícia. Ah, mas com morango tá bonito, hein? Ah, mas com uva também fica maravilhoso. Fica. Qual uva que você prefere? Aquela é a Thompson? Aquela é a Thompson sem caroço. É. É melhor, né? Porque a pessoa não tem esse trabalho de morder e fica tira dos carocinhos. Não, e o duro é que às vezes quando você morde, amarga, né? E aí é ruim. Aqui tem que ter paciência e mexer. Olha, assim, exatamente uns sete minutos. Esse, você mexendo, porque ele começa a engrossar, ele vira tipo um mingauzinho. Ah, é no fogo baixo mesmo? É, eu começo no alto, porque até dissolver o chocolate aqui, derreter ele inteiro, aí é mais prático começar no alto do que começar no baixo. Mas depois, quando você perceber que já tá bem quentinho assim, pode abaixar e finalizar até ele engrossar. Aqui pode fazer na espátula, pode fazer com um fuê também, pra evitar gruminhos. Hum, entendi. Tem fuê aí também, se quiser. Ah, aqui dá pra fazer. Dá pra fazer assim, tranquilo. Aí até engrossar. Quando engrossar, a gente divide e só acrescenta isso aqui, ó, coisa mais prática. Ok. Então a gente espera engrossar aqui um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai, claro, esperar aqui que você mande o seu carinho pra Larissa, chefe Larissa, hoje pela primeira vez aqui no programa mulher.com. Vamos ver se já tem gente aqui, olha, colocando carinho pra Larissa. Vamos pôr aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Já falei da Fernanda e da Eulete, né? Beijo pra Marina Pereira Lima, que aguarda sempre ansiosa o programa, sempre, assim, derramando carinho por nós e que Deus te abençoe também, viu, Marina? O Franci Tony Gomes, lá de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Boa tarde, Rita. Um forte abraço. Tô te assistindo de João Câmara, no Conjunto IP. Você é uma ótima apresentadora. Obrigada. Obrigada. E eu acho o programa maravilhoso mesmo, viu? Ele falando que o programa é maravilhoso e é, viu? Mas é. Eu vou puxar a saídinha pra minha brasa aqui. A Eugênia Palomares, boa tarde, Rita. Uma ótima tarde pra você. Pra você também. A Jane Freitas, Jane, um beijo barulhento pra você, viu, minha linda? A Cleonice Figueiredo, boa tarde. Já tô aqui hoje, não chegou atrasada, né, Cleonice? A Flávia Regina, olá, boa tarde, querida Rita. E todos da família Século XXI. Amigos, com muito amor e carinho, na certeza de que tudo será maravilhoso, Deus te abençoe e abençoe a todos. Obrigada, lindona. Deus te abençoe, Flávia. Juliana Jula, de Rolândia, no Paraná, boa tarde. E vocês do programa plantam sementes boas de amizade, conhecimento e a gente colhe na nossa vida em forma de aprendizado e crescimento. Muito. Olha que delícia. É tão bom plantar coisas boas, né? Muito. A Jane Freitas mandando um beijo também carinhoso pra Rosana, uma pintora de mãos de ouro. Aí a Rosana ganhando carinho também. A Jane que mandou pra você, Rosana. Ela é. A Jane é. É um amor mesmo. A Yolette colocou aqui, Larissa, mãos de fada, mulher guerreira. Ah. Legal. Quem mais tá aqui? É, Edinar Lima. Ah, pela primeira vez você tá vendo o programa aí de São Paulo. Nossa, que legal, Edmar. Edinar, né? É, Edinar. Deus abençoe, espero que você possa assistir mais vezes o programa, viu? Eu fico muito feliz. Tem muita gente de São Paulo, capital, que assiste, ou da grande São Paulo, que assiste o programa e a gente gosta. Ah, não tem como não gostar, né? A gente fica muito feliz quando vocês estão conosco. O Francitone Gomes, lá de João Câmara, no Rio Grande do Norte, colocou assim, essa receita deve ser muito gostosa. Faça. Não vai se arrepender. Ah, que delícia. A Jane Freitas colocou, adoro doces com morango. Quer dizer, ela sugeriu qualquer outra fruta, viu gente? Mas o morango... O morango é o que ganha disparado, né? É... Aí o Leste colocou, eita mulher de fibra! A Doracy Fantin, um beijo pra você, Doracy. Ela colocou, boa tarde, bem-vinda, Larissa. Ah, muito obrigada. Eu tenho uma neta de quatro anos que chama Larissa. E ela ainda colocou, delícia de sobremesa. Larissa significa alegria. Alegria? Alegria. Então a gente tá trazendo alegria hoje aqui? Alegria pra casa de todo mundo. Plantando alegria hoje aqui! Olha aí! Que delícia! Ah, quem mais tá aqui com a gente? A Riolete colocou pote de felicidade. É, pote de felicidade. É isso aí. A gente chama os potes que a gente monta na confeitaria, que são menores, como pote da felicidade. Pote da felicidade dos amores. Porque eu acho que é a felicidade mesmo, né? A Riolete deve conhecer, porque ela falou pote da felicidade é bem como a gente chama. É, ela colocou aqui pote da felicidade. É, Kennedy está aqui online. A gente conhece o Kennedy também. Kennedy? Ok. E o Olete colocou assim ainda, este programa dá voz a todas as mulheres guerreiras. É, o programa mulher.com, na ideia, quando ele surgiu, era justamente levar coisas que as pessoas pudessem aproveitar no seu dia a dia. E eu não sei você aí de casa, se você consegue aproveitar todas as coisas que a gente traz, mas no mínimo gera curiosidade, gera conhecimento, né? E a gente fica muito feliz de poder trazer todos os dias algo diferente naquilo que pra gente fala assim, ah, mas artesanato todo dia. Mas sempre uma técnica diferente, uma pessoa diferente, um jeito diferente de fazer. Na receita a mesma coisa. Então a gente busca isso. E a ideia é essa, é colocar mulheres e homens guerreiros mesmo, aqueles que, sabe, que querem trabalhar, que querem mostrar o seu trabalho, que querem fazer os outros felizes através dos dons que Deus lhes deu. Então, essa é a nossa proposta diária. Obrigada por sentir isso, compreender isso e vocês estarem comigo sempre. Obrigada, viu? Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz. É uma grande oportunidade pra todas as mulheres mesmo. Mulheres e homens que querem mostrar o seu trabalho. É uma grande oportunidade. Fiquei muito feliz. Você ficou feliz? Muito. E a gente também. Perfeito também ficou. Ai, que bom. E olha, nós estamos, eu já tô vendo que tá engrossando. É, tá começando a engrossar. Mas continua mantendo no fogo baixo? Ah, aqui eu já dei uma aumentada nele pra ir mais rápido, porque a gente tá no programa aqui. Mas se for em casa, pode continuar não no baixo, mas no médio. É só tomar cuidado caso ele borbulhe, né, pra pessoa não se queimar, coisa do tipo isso. Mas sempre tem, esse creme assim, você tem que ter um pouco de paciência, porque você tem que ficar raspando a panela inteira pra não grudar. Você chegou a trazê-lo já frio? Trouxe. Se você não se importar, porque senão a gente não vai conseguir mostrar a montagem. Não tem problema, não tem problema. O Gabriel mandou Larissa e suas receitas incríveis. Juju, Mano Carvalho, muito sorridente a chefe. Vamos ver essa taça, é um sonho. Que legal. Então, vou de mim. A Cici Tercitano. Boa tarde, com as bênçãos de Deus a todos aí da Século XXI. Beijos pra Larissa. Ai, que gracinha. Beijinha. Obrigada. A Márcia Cunha colocou beijão pra nossa professora Rosana, né? A Rosana da Márcia e minha mamis Vera. Legal. Quem mais tá faltando aqui daqui a pouco? Ah, a Fernanda Pelegrini, não podia deixar de ler, né? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Sucesso sempre. A Fernanda já esteve aqui. E eu vou fazer o seguinte. Ela sabe que eu torço muito por ela. Como vai demorar mais um minutinho aqui, eu volto em instantes. Não foge de mim, hein? Imagina, tô ali esperando. Não foge daí, porque o que eu quero mostrar pra você agora é este livro. E, gente, é importante que a gente compre livros físicos e leia, tá? Porque ler o livro online é legal? É, é legal. Só que judia muito da sua vista. Então, compre o livro físico, tá? Porque nós vamos saber sobre o Manual do Coração de Jesus, que é uma ferramenta indispensável para a vida dos núcleos do apostolado da oração e no seu dia a dia também, né? E é claro que é um auxílio providencial para ajudar no crescimento da vida interior de todos os seus membros. Então, sucessivamente, ele vem sendo reeditado. Por quê? Porque é um livro de sucesso. Então, agora ele recebe essa nova edição, revista, ampliada, e uma impressão mais modernizada, facilitando a leitura e também a consulta. Esse é o livro, né? A Grande Promessa do Sacratíssimo, tá? É o Manual do Coração de Jesus, ok? Então, Manual do Coração de Jesus, o nosso Sacratíssimo Jesus, ajudando você nessa caminhada. Ligue 1938719620. 1938719620. Ou então, você pode acessar e ver até outros livros, se você já tiver esse, vejam outros livros que possam ser acrescentados nesse seu crescimento espiritual. Você acessa shoppingcatolico.com.br e você vai ver lá todos os livros que eu tenho certeza vão fazer diferença, não só na sua biblioteca, mas no seu coração e no seu conhecimento das coisas espirituais. Gostou do livro? Então, olha, esse mês é o mês do Sagrado Coração de Jesus, hein? Bora aprender, bora fazer mais orações direitinhas, direitinhas ao Sagrado Coração de Jesus, tá bom? Eu espero que você ligue 1938719620 e já peça o seu, garanta o seu, tá bom? Deus abençoe você que vai comprar. E abençoe muito mesmo, porque o que a gente quer aqui é que vocês aprendam, não só a cozinhar. Aprenda a rezar, aprenda a fazer de tudo. Exato. Tá borbulhando bastante? Aqui ele já deu uma engrossada. O ponto dele, ele vai terminar de dar no descanso. Ah, tá. Então aqui ele já tá o suficiente. Tá, é melhor tirar ele daqui então. Então vamos colocar do lado de cá. Ele vai esfriar. É, ele vai esfriar, mas assim, a gente já poderia dividir ele aqui, colocar metade desse creme aqui separado, que ele vai ser o creme branco. Ah, entendi. Aí eu vou mostrar. Aqui a gente separa um pouquinho do creme. E o restante, o restante a gente mistura o chocolate, ó. Aqui no fogo mesmo, mas... Tá desligado, mas tá quente, né? A chama ainda tá quente. Aí, ó, se você termina de misturar, ele já vai criar o outro creminho de chocolate, sem muito segredo. Aqui ele já vai esfriando, pra que depois você coloque na manga. A pessoa pode já cobrir com um plástico filme, pra não criar aquela peliculazinha. Tá. E aqui o creme de chocolate, só misturar bem. Que chocolate é esse que você colocou? Chocolate meio amargo, esse é 40%. Mas a pessoa pode pôr o leite, pode... O que for melhor, é que aqui o meio amargo ele deixa mais leve, não fica doce, né? Se eu quiser colocar um 70% por conta do leite condensado, eu posso colocar que ele fica bom também. Fica uma delícia, a mesma quantidade. Entre 100 gramas a 130 gramas. Acredito que o 70%, 130 fica muito forte. Ah, entendi. Então, uns 100 gramas. Então, acho que umas 100 gramas já é o suficiente. Ok. E aqui mesmo, eu já poderia acrescentar uma pasta de avelã, uma colher, que aí daria o gosto do avelã. Poderia acrescentar amendoim, pode acrescentar várias coisas. Ok. Aí eu vou deixar ele aqui separadinho, ó. Tá. Deixa eu pôr esse pra cá. Então, vamos montar a taça? Vamos. Eu já tenho ela toda pronta aqui. Ela já trouxe os dois prontos na manga pra facilitar a montagem da taça. Já está frio. E a montagem tem que ser feita com ele frio. Isso. Então, eu vou colocar aqui primeiro um pouco de morango. Minhas mãos estão limpas, tá? Colocar um pouquinho de morango aqui no fundo, só pra dar uma forradinha. E a gente vem acrescentar. Aqui também não importa a ordem, tá? A pessoa pode pôr o creme de chocolate, pode pôr o creme branco. Ah, não importa a ordem. Não importa. A pessoa pode colocar o que ela preferir. Se ela preferir o morango com creme de chocolate, ou fazer inteiro só de chocolate, ela pode fazer. Ou fazer inteiro só o branco, pode fazer também. Aqui eu vou colocar bastante morango, bem caprichado. E aqui eu vou colocar alguns... Caiu um grandão lá no... Ah, ia falar agora. Vou colocar alguns aqui pra decorar a lateral. Só pra trazer um charminho. Só pra deixar a gente com água na boca, né? Ó. No restante, a gente coloca morango pra não faltar. E aí cada colherada que você der aqui, vai ter bastante morango. Vamos finalizar colocando creminhos assim nas bordinhas. Isso ajuda a segurar o morango também, né? Isso. Coloca bem pra entrar também no meio dos moranguinhos aqui. Olha, gente, é uma taça generosa, viu? É. Ela tá falando dois amores. Dois amores porque é o chocolate branco, o creme branco e o creme de chocolate. Mas, na verdade, essa aí é uma taça família. É. Dá pra dividir bem. Aí aqui, ó que legal, a gente vai colocar brownie. Naquela a gente colocou bolo. Tá. Mas pode ser massa de baunilha, pode ser bolo de cenoura. Porque a pessoa quiser colocar no lugar aqui, vai ficar uma delícia. Tudo combina, né? Tudo combina. Esse creme aqui é muito versátil. E aí, vamos supor, se ela for fazer de cenoura, ela poderia colocar só o creme de chocolate. Em vez de colocar morango, intercalar só o bolo de cenoura com chocolate. Fica uma delícia. De todo jeito que eu tô gostando. Sai um pouco do brigadeiro, né? Que é muito doce, às vezes, né? Então, isso aqui fica mais levinho. E a gente capricha, colocar todo o brownie. Coloca bastante, hein? Bastante. E o legal é colocar, sim, pedacinhos pequenos pra comer nas colheradas. Isso, porque se você coloca esfarelado, igual tem gente que coloca o bolo esfarelado pra fazer bolo de pote, É ruim, né? Porque você não tá comendo o bolo em si. Aqui você consegue sentir os pedacinhos, né? Tanto se for brownie, quanto se for massa de bolo mesmo. Pronto. Aí aqui a gente só vai finalizar com o creme de chocolate. Olha, posso parar só um pouquinho? Claro. Você consegue fazer assim? Consigo. Porque aí o pessoal consegue... É, ó, ver mais de... Gente, ela é gênero. Olha isso. Gente, é. Eu sou exagerada, né? Exagerada. Ó, aqui eu trouxe um pouco de granulado. Tá. Ó, o leite. Posso colocar em cima um pouquinho. Aqui eu não tô conseguindo enxergar pra gente colocar nos cantinhos. Eu virei a taça ao contrário, coitada. Não tem problema. Mas eu queria que vocês vissem o que ela estava fazendo. E aqui eu vou fazer só uma finalização com o morango. Aqueles eu fiz aberto, mas aqui eu vou fazer ele mais, ele inteirinho. Olha que lindo, gente. Os morangos descansando nesse creme de chocolate. Olha isso. Imagina, olha que taça gostosa. Você dá uma colheradona. E eu também trouxe aqui mais um... Um milho. Eu falo que é uma firula, né? Que assim a gente sempre gosta de colocar algum detalhezinho. E agora, gente, eu tenho que experimentar. O que eu vou fazer? E agora? E aí? Eu vou... Antes que o Lê pegue a minha taça, tchau, gente. Fiquem com Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu gostaria muito que ela tivesse montado nessa tacinha. Ah, é. Mas olha, vou virar pra vocês. E vou tentar pegar aqui, ó. Pegar o brownie. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Um brownie. Um brownie. E esse morango aqui, ó. Olha aqui. Ó. Peguei. Ó o morangão aqui com chocolate e tudo. Olha isso. Meu Deus do céu. É agora, hein? Será que cabe na boca? Menina, que creme gostoso. Gostoso. Muito bom. Que bom que tá provado. Vou até pra não colocar a colher aqui de novo. Pegar a outra, porque o brownie ficou aqui, ó. Ele não veio. Aí, agora ele veio, ó. Tá aqui o brownie. Hum, agora vai eu, hein? Hum. Hum. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Larissa, eu quero agradecer a tua participação. Você viu que você é muito bem-vinda. Eu tenho mais um monte de recadinhos aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada por estar conosco. Espero te ver mais vezes. Ai, com certeza. Pode gostar. E olha... Espero que tenham gostado da receita, né? Com certeza, a gente gostou demais da conta. Ai, tô muito feliz. Eu posso dizer, tá uma delícia. Imagine duas colheres assim, comendo duas pessoas que se amam, comendo na mesma taça. Vai ser muito bom. Ai, muito obrigada. Obrigada, viu, linda? E um beijo pra dona Vera, que é a mamãe que tá acompanhando hoje a Larissa, viu? Fui mais esperta agora. Tô brincando. Pode levar, Lê? Pode levar. Isso. Não, não pode. A diretora falou que não, não, não. A diretora falou que não. Ah, gente, que dó. Deixa ele levar. Vai, toma, Lê. Toma. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já.